tudo trovo, já dourou pronto, já brunzei o sol está tão quente aqui, que é assim é um minuto e foi, um minuto e um segundo amado ai gente, agora eu vou mergulhar a água está geladíssima sensualizando ai como é duro ser gostosa meu amor, como é duro ser gostosa meu Deus, está em casa eu estou arrumando o biscoito gente, vou falar aqui com vocês o bom dessa piscina aqui em casa e com a laje agora que bateu é bom que tem uma parte que fica no sol se você quiser ficar no sol e tem essa parte aqui que é sombra você pode ficar aqui engostadinho ai só bate a sombra eu boto a cara para cima e só leva a sombra na cara ou então se você quiser você vira para esse lado e bota a cara assim eu só levo só uma cara entendeu? mas é só para quem pode não é para quem quer não viu amor eita minha, como eu estou linda morta que delícia olha para isso não, que delícia a gente está aqui na piscina não sou eu não estou preocupado com o meu brinco gente, olha gente, eu vou tentar me tampar aqui dentro será que vai dar certo? morta vem comigo gente ai, estou com medo ai, estou com medo de furar estou com medo gente eu vou eu vou me trancar aqui dentro e vou chamar a manhinha manhinha vem cá me ajuda aqui que eu fiquei preso hã? o que? me ajuda aqui que eu fiquei preso dentro da caixa d'água eita, peste não é comigo não mulher, me ajuda aqui manhinha eu estou falando sério manhinha me ajuda aqui a tampa caiu em cima de mim não mas você está brincando quase que o meu sufocado foi tá cheiro dá beijo mulher gente, é muito sinistro viu porque aqui dentro sei lá Deus é mais parece que é um negócio é uma coisa surreal até o até o som da voz muda eita agora tem um pouco ué o galinho vai arrabando frango? eu só estou pegando meu brunço e agora eu vou estar olhando galinha você está brigando ué ah, não tem nada a ver com minhas parentes não deixa elas brigarem sozinhas ah, bom ué, seu covão briga de galinha ninguém mete a colher não gato, já solta ah que armada da gota a senhora está louca F.A a senhora está tomando o que manhinha, me diga gente, manhinha olha, eu limpei o fogão todinho e fechei a tampa aí ela veio e fez o que? a suspendeu ligou a boca do fogão acendeu o cigarro deixou a boca ligada e fechou o vidro do fogão olha que trabalho da peste no vidro do fogão a senhora está doida amanhã a senhora vai tocar fogo nessa casa, filha eita, trabalho da peste dá risada, é gente, ela fechou o vidro do fogão com a boca ligada e deixou aí, ó agora foi que ela foi ver como é, menina? quase esprou olha que curta agora vou chupar uma delicinha uma delicinha não uma delissona alguém chuta aí o que é que eu vou chupar agora humm olha que bitelona, gente vamos ficar com água na boca é da cor do roupão por dentro é da cor do roupão vocês erraram vocês pensaram que era jaca não foi? eu tenho certeza foi pensou que era jaca pensou que era jaca mas não é, amor é uma melancia, gata tem aquele ditado quer chamar atenção? bota a melancia na cabeça parece que eu vou falar assim tá, 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 tá foi desconto, gente 10 reais baratinho achei barato não foi barato? 10 reais? vamos ver como é que está por dentro, gente eita ai, que ódio não creio que o pedaço do gom ficou aqui dentro poxa o miolo, na verdade, gente eu amo isso aqui isso aqui é o melhor da melancia deixa eu cortar aqui que isso aqui faz parte da minha fatia, gata poxa, onde eu vou perder? humm manha deliciosa, viu? tá perdendo, gata humm 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 delícia gente, olha que lindo esse tênis novo que a Dunk Soz mandou pra mim olha o bafo, gente que perfeição lindo, lindo, lindo boca de se arrombar olha pra isso, gente olha tem esse saltinho aqui que eu chamo de saltinho lindo gente, eles estão com esses lançamentos novos tem muita promoção bacana e o melhor é que eles enviam pra todo o Brasil e o preço é ó maravilhoso muita promoção muita novidade muito, muita opção vocês vão amar então eu vou deixar o link aqui pra vocês arrastarem pra cima e lá no Instagram também conferir, tá bom? um beijo a Dunk Soz sempre arrasando, gente amoríssimo indo dormir aí tô aqui olhando esses filtros Instagram tá cheio de filtros não, tá? beijão vocês até amanhã cedo amanhã eu acordo cedo dizendo que amanhã tenho que pegar pesado na academia projeto carnaval e aí Obrigado.